Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Bruna Nelsin e hoje eu trouxe meu marido César pra participar aqui com a gente. Tudo bom, gente? Beleza? Hoje a gente vai contar como que é a experiência de trabalhar em casa, juntos na mesma empresa. Nossa, faz tempo que eu não participava aqui, hein? Verdade, faz muito tempo. Nossa, faz muitos anos já. Eu vou procurar no canal qual foi o último vídeo que ele participou e aí eu coloco o card aqui. No começo, pra adaptação foi um pouco difícil, viu? Porque, assim, querendo ou não, tem muita coisa que eu tenho que ficar perguntando pra você nos primeiros meses, né? Tipo, a Bruna, ela é muito concentrada e toda hora que eu atrapalhava ela, ela ficava pé da vida, né? Gente do céu, imagina, eu trabalhando sempre, né, há mais de sete anos, na maior paz aqui em casa, né? É verdade. E aí, mó silêncio. Aí chega o furacão. Então, César, que fala mais que a boca, porque vocês não imaginam. Mas no começo, no começo, assim, foi difícil, mas a parte da rotina que a gente começou a fazer, uma rotina pra se adaptar. Verdade. Então, primeiro de tudo que eu falei, meu, eu gosto de ouvir umas músicas, tal, você também gosta. Então, a gente tem gostos musicais parecidos. O que que a gente começou a fazer? Todos os dias de manhã, a gente resolveu fazer uma rotina pra que a gente não fique procrastinando as coisas. Então, a gente já começa o dia bem animado, a gente coloca uma playlist ou na TV ou no celular, e a gente liga o Spotify Premium pra colocar umas músicas bem legais aí. E aproveitando, gente, o Spotify Premium tá com uma novidade muito legal, que é o plano familiar, onde você consegue colocar até seis contas. E aí, se você assina o plano familiar, você consegue economizar muito. Esse plano custa R$ 26,90, então imagina, se você tem três, quatro pessoas ou até seis pessoas em casa, você dividindo esse valor por seis pessoas, vai ficar muito mais barato. Dentro desse plano, você tem o playlist Family Mix, que é uma playlist atualizada constantemente em cima do que os membros da sua família estão ouvindo no Spotify Premium. Você tem o controle parental, onde você pode definir os filtros de conteúdo explícito para os membros da sua família. E também você tem controle do que eles podem e do que eles não podem escutar. E o Spotify Kids, onde crianças de três a nove anos podem ter a sua própria conta e você mantém uma conta só com as suas músicas que você gosta, separadamente das delas. E outra coisa muito legal é que com o Spotify Premium, você não precisa usar os seus dados móveis de celular. Então você baixa as músicas usando o seu Wi-Fi, e aí quando você estiver na rua, você usa no modo offline. E o César acabou me viciando em várias músicas, né? E você também acabou me viciando, né? Então tem, tipo, música que eu escuto sempre, tipo, por exemplo, Charlie Brown Jr. eu escuto todo dia. E ela acabou acostumando tanto de ouvir, também Post Malone, que também sou viciado. Até Elvis Presley, que ultimamente eu estava escutando, ela acabou viciando aí. Bem eclético, né? Agora ela está colocando para escutar. É, eu escuto muito Beatles, aí eu comecei a escutar e ele começou a escutar também, por minha causa. É isso. É, Pearl Jam, qualquer outro também. E toda manhã, tipo, na parte da manhã você escuta o Padre Marcelo, né? Então tem várias músicas com o Padre Marcelo, que eu acabei, tipo, acostumando. Vira uma rotina, assim, de manhã. Ela coloca, então já me adaptei, bem legal, assim. Eu adoro escutar, assim, para começar o dia, assim, bem naquela good vibes mesmo, né? Só energia boa. Gente, eu vou deixar um link aqui embaixo. Vocês, clicando nele, vocês vão fazer o cadastro e aí vocês podem acessar o Plano Família com dois meses grátis. E aí depois vocês decidem se querem continuar ou não. Então essa parte a gente faz juntos, a gente ouve música juntos, depois a gente toma café, mas aí depois cada um tem a sua rotina separada. A gente resolveu fazer dessa forma, cada um vai fazer suas coisas independentes, porque a gente já fica o dia inteiro juntos e à noite também, né? Então cada um precisa ter seu momento também. Então por isso que aí eu vou ler meu livro, vou fazer minhas atividades, vou fazer algum exercício físico e o César vai fazer as atividades dele também. Então o legal, assim, que muita gente falava, assim, que é difícil trabalhar com marido e mulher, não dá certo, ficar o dia inteiro junto e tal. Mas assim, a gente está no mesmo ambiente, mas ela tem o escritório dela, eu tenho o meu escritório, então assim, não fica tão... É, a gente não fica tão juntos, assim, a gente resolveu pegar cômodos separados, né, para a gente ter mais concentração e às vezes a gente precisa trabalhar juntos também, né? Aí eu coloco a cadeira uma do lado da outra no mesmo escritório, para a gente fazer a nossa reuniãozinha ali. Mas depois quando a gente vai fazer a parte criativa, né, cada um vai fazer suas tarefas, aí a gente fica incômodos bem separados. Então eu fico na varanda às vezes ou no escritório e a gente reveza. Então às vezes, assim, na parte da manhã, às vezes eu fico, assim, umas 3, 4 horas sem ver ela, porque ela põe um fone do ouvido lá que ela tem. Fico isolada lá no meu cantinho. Fico isolada, aí tipo, às vezes eu vou ver ela na hora do almoço, que eu vou preparar o almoço, ou às vezes vai ela, me chama e tal. Aí a gente senta para almoçar, mas não tem esse contato, tipo, toda hora, entendeu? É, e uma coisa também que ajudou bastante a gente foi utilizar ferramentas de organização e produtividade. Então a gente coloca as tarefas, né, nas ferramentas que a gente utiliza e a gente já sabe o que tem que fazer no dia. Então não tem que ficar muito um dependendo do outro, né? No começo tinha essa desorganização, então por isso que acho que foi difícil se adaptar. Foi. Porque não tinha muito essa... é costume, né? Então com o tempo isso aí vai melhorando. Então ficou tudo... hoje, depois de mais seis meses já, tá tudo mais fácil. É. Então, gente, como eu tava falando, ó, aqui é o escritório. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó, o César tá aqui. Hoje que, na verdade, é o meu escritório aqui, mas hoje ele tá editando vídeo. Então como esse computador é mais rápido e a tela também é maior, então fica melhor pra ele editar aqui, né? E aí o escritório dele, na verdade, é na varanda, então deixa eu ir lá. É... a gente tá gravando também aqui, ó. Na sala, então tem uma baguncinha aqui. Tá uma zona, na verdade. A casa toda aqui. Mas, ó, aqui é a varanda. É... aqui é onde tem o escritório dele. E hoje eu que tô aqui. Mas, ó, as coisas dele aqui em cima e tal. E a gente vai alternando dessa forma. E... ou, às vezes, a gente fica sentado lá no outro escritório, um do lado do outro, né? Quando tem alguma reuniãozinha que a gente tem que discutir alguma coisa. Mas, geralmente, é... eu fico aqui, ele fica lá e vai alternando. E a gente usa a ferramenta lá que eu falei pra vocês, ó, de organização. Então, muita coisa a gente acaba falando por ela mesmo. Então não precisa ficar levantando toda hora pra ir lá, sabe? E aí eu fico mais concentradinha aqui, escrevendo, criando minhas coisas aqui. E esse é um pouquinho dos bastidores aí que vocês sempre me pedem pra mostrar. E agora a gente tá bem mais organizado, né, amor? Agora tá tudo mais tranquilo. Mas, assim, no começo, lembra que eu ficava até falando... Não, vamos sair um pouco. Vamos trabalhar num co-working. É, alergia pra co-working, pra café. Agora que a gente tá mais aqui. No primeiro e segundo mês, assim. Agora a gente tá mais adaptável, assim, aqui. É. Tanto assim na parte de preparar a refeição também, que a gente sempre para pra almoçar. A gente só tem que fazer as coisas do dia a dia. É. Tem que lavar roupa. Tem que lavar. Então, tirando toda essa parte, o resto tá tudo organizado. A gente já tem o horário. A gente usa todos os aplicativos pra ficar tudo organizado. Então, a gente não fica o tempo todo, assim, colado no outro, né? Não é um do lado do outro que trabalha. Então, tem essa parte aí também que facilita muito, né? Então, essa parte aí tá suave. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aí dos bastidores. Se vocês quiserem saber mais algum assunto específico. Eu sei que eu fiquei devendo o vídeo sobre a mudança de CLT pra empreendedorismo, né? E o César também pode até participar, né? Porque agora ele também tá... É, ainda sou recente, né? Porque, igual como eu falei, eu fiquei toda parte da minha vida praticamente trabalhando como CLT. Então, eu tô aí, sete meses trabalhando agora como empreendedor, né? Digital. E você já tem muito mais experiência pra falar sobre isso. Já passei de sete anos empreendendo na internet. Então, assim, com certeza você vai ter muito mais propriedade pra falar. Então tá, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado. E me sigam também lá no Instagram. Eu sempre tô lá divulgando, né? Mostrando minha rotina e tal. Então, arroba Bruna Dalsin. E também tem o arroba comprando meu AP Underline Oficial, onde eu falo mais sobre finanças e imóveis. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma